Não mande mensagem e veja o que acontece. Ai, ai, ai. A gente vai mexer no primeiro momento com a curiosidade do homem. Você vai despertar nesse homem algo que até então, mal acostumado, ele não estava presenciando com outras mulheres. A curiosidade de não esperar que uma mulher possa oferecer isso. Porque o homem hoje em dia está super mal acostumado. O homem está mimado, o homem está se achando, o homem está detonando corações por aí. E a gente sabe muito bem. Eu não sei porque existe agora uma... É coletivo isso na mulher? Uma insegurança coletiva? Onde as mulheres estão pagando pau demais para o homem. Onde as mulheres estão facilitando o trabalho de conquista que era do homem. Então ele mal acostumado, tendo as mulheres à sua disposição, De repente ele bate de frente com uma mulher que simplesmente começa a se distanciar. Começa a dar uma ignorada. Começa a não mandar mensagens. Quando você toma a atitude de não mandar mensagens, É diferente de ser grotesca, de ser mal humorada, de fazer joguinho. Não, a gente não vai fazer um jogo. A gente está tomando uma atitude. Eu não vou mandar mensagem para ver como que esse homem reage. O que ele irá fazer. Para você descobrir até que ponto eu sou importante. Até que ponto eu sou prioridade na vida desse homem. E é por isso que é importante que você fique comigo aqui nesse vídeo. Porque eu vou passar para você todos os sintomas. O passo a passo. O guia fundamental para você fazer da maneira correta este afastamento. Sem que o homem pense que você está jogando. Esse é o grande segredo. Então nesse momento, quando você não é uma pessoa que vai, sabe, causar, discutir, brigar. Nada disso. Eu simplesmente não estou mais procurando. Mas sabe qual é que é o grande medo da mulher? E por que a mulher não faz isso? Porque sempre ela pensa duas coisas. A primeira delas é, se eu não mandar mensagem, ele não vai me esquecer. Essa é a primeira. A segunda é, ele não vai sair casa outra. Essas duas situações é o que tranca uma mulher. É o que faz a mulher ficar fraca. É o que faz a mulher ser dependente emocional de um homem. Então preste atenção que eu vou responder essas duas questões agora que povoam o inconsciente feminino. Primeira. Ele não vai arrumar a outra me esquecer. Essa aqui, eu quero dizer para você o seguinte. Não tenha medo da verdade. O grande problema é que a mulher tem medo da verdade. Porque vocês ficam maquiando uma situação. E como é feito isso? Quando você maquia a verdade. Quando você está o tempo todo à disposição. Quando você está correndo atrás. Quando você está levando um relacionamento ou o início de um relacionamento sozinha, nas costas. E aí, você fica fugindo da verdade. Porque se ele deixar de procurar você, se ele não vir mais atrás, se ele não quiser você, é porque realmente não tem sentimento daquele lado. Basta a verdade. Não tenha medo da verdade. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então não minta para você. A verdade é, não sou parte da vida dele. Ele não sente a minha falta. Que parte eu não estou entendendo. E a segunda, preste atenção. Ele vai sair com as outras, estando contigo ou sem tigo. Entendeu? Se é para o cara não prestar, ele vai não prestar de qualquer forma. Depois que você desperta a curiosidade nesse homem, você faz com que ele tenha insegurança. E é aqui que começa a dar uma volta por cima em tudo aquilo que você está investindo. Como que você gera essa insegurança? Porque ele começa a se perguntar, ela perdeu o interesse em mim? Por quê? Será que ela arrumou outro? Será que ela está conhecendo outro cara? Será que outro cara está dando a ela aquilo que eu não dei? Será que eu perdi de vez? Essa insegurança chega mais profundo. Será que eu não sou tão bom quanto eu acho que sou? Será que eu dou conta de um relacionamento, ou dou conta dessa mulher, da maneira boa, ou que posso aprendê-la? Por que eu estou aqui não tendo sucesso? Por que está gerando esse fracasso? É aqui que você começa a fazer a cabeça desse homem. Então, enquanto você se prepara para fazer a cabeça desse homem, eu preciso muito dizer uma coisa para você, e ela é muito importante. Todos os dias eu tenho conteúdos dessa maneira, que vão ajudar você a nunca mais ter dependência emocional e ser uma mulher forte. Eu só preciso de uma coisa, que você aproveite agora para se inscrever no canal e seguir esse seu amigo aqui, porque é muito importante que eu consiga conquistar a sua confiança para ser o seu mentor, o seu professor, todos os dias. Seja muito bem-vinda, muito, muito obrigado. Nesse momento em que você começa a deixar esse homem inseguro, é quando vem o desejo de atenção nele. Aí vem o menino carente, começa a brotar o garotão, não era o machão tocável? Não. Agora começa a brotar dentro desse cara aquela coisa de suprir a falta. Evidentemente que ele vai começar a postar foto nas baladas, tomando cachaça, fazendo festa com os amigos, para disfarçar que ele está bem. Que também não deixa de ser um jeito de querer chamar a tua atenção. Mas nesse momento é ele com ele mesmo. O desejo de validação. Ah, mas ela não está me dando moral? Tudo bem, as outras me dão. Mentira, velho. Tudo mentira. Porque esse tipo de validação não é a validação verdadeira do sentimento de alguém que era para ser algo bom. Não é uma mulher de alto valor. Não é uma dileusa do Jobber. Não é uma mulher que faz parte do clube Mulheres de Ferro, que estuda comigo todas as semanas. Quero você lá, hein? Vou deixar o link aqui. Então, preste bem atenção. Quando você é poderosa, você vai abrir na cabeça desse homem, além da insegurança, além de despertar esse desejo de atenção do menino apavorado, você começa a despertar nesse homem também medo de perder você. E como que você percebe que ele está com medo de perder você? Você percebe isso quando ele começa a investigar os teus passos. Quando ele começa a stalkear. Ai, Jobber, mas ele stalkeia todo dia. Desde o início ele faz isso. Sim, sim, ele faz, mas num primeiro momento, com a curiosidade do territorialista. Do animal que tem medo da concorrência. Do bicho homem tentando fazer xixi no poste para nenhum outro cachorrinho enxergar. Mas nesse momento, já um pouquinho mais para frente dessa fase do territorial, vem o medo de perder. E aí ele vai investigar os teus passos, com quem você está saindo, aonde você foi, o que você está fazendo. Nesse momento, nasce a primeira ruga da preocupação. Aqui, ó, ele já tentou chamar atenção saindo, tentou chamar atenção pegando, se divertindo, fazendo aquela cena toda. E você firme não está correndo atrás. Aliás, desperta nele a preocupação de ver, cara, o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo que eu não consigo chamar atenção dessa mulher? Por que eu estou sendo ignorado? E é nesse momento que, além de stalkear a sua vida, vigiar os seus passos, ele começa a fazer alguns testes com você. E estes testes desse homem, geralmente ele quer chamar atenção, causar, entendeu? Ele fica inventando desculpas, ou para mais ou para menos, sabe? Ele bota lá uma garota com ele, ou não sei o que, uma taça, uma frase, ou uma música, ou qualquer coisa que lembre vocês dois, um lugar. Ele tenta causar. Em outras palavras, cada caso é um caso, mas você percebe que ele tenta causar. Ele tenta mostrar que ali existe uma situação, e que ele sempre é o poderoso, ele é o bom, ele é o cara, ele é o determinado. Sempre colocando a mulher para baixo, ou tentando, em outras palavras, demonstrar que ele está bem, e que ele não precisa ficar com você. Não funcionando, você continuando sem correr atrás, ele vai buscar informações. Mas como que ele busca informações? Através dos amigos, através das amigas, através das pessoas que conhecem você. Muitas vezes até ele tapa, papai, e pergunta de você, pô, e a Dileuza? Para saber o que a Dileuza está fazendo. Ai, Júbri, mas a gente não tem amigo em comum. Vai pela rede social. Ele começa a dar uma stalkeada naquelas pessoas que conversam contigo, ele vai no perfil da outra pessoa, para ver se aquela garota postou foto com você, aonde tem a homem junto na foto da garota que você não postou. Cara, o homem faz isso também. Faz isso também. Mas isso, quando já está nessa fase do desesperou. Ele quer entender por que você não está indo atrás, mas o machão não quer correr atrás. Só que aí, meu amor, você chega no estágio da verificação alternativa. Sim, evidente que as ficantes, as eas e afins vão estar circulando ali. E é naquele momento que essa verificação alternativa, que é ficar com essas pessoas, não preenche a felicidade dentro do coração dele. Que ele percebe que não é a festa, que não é o seixo que faz ele feliz. E é nesse momento que ele começa a refletir os sentimentos dele. Nesse momento, quando ele busca essa verificação alternativa, que é dar uma oportunidade para aquele mundo que ele já não pertence, porque de verdade ele é apaixonado por você, que ele repensa os sentimentos dele, e é nesse momento que todo homem vai dar desculpas para aparecer na tua vida. Cada um vai agir de uma forma, mas todos eles vão sinalizar o desejo de conversar novamente, de procurar você, até mesmo o cara mais narcisista, até mesmo o cara mais duro na queda, ele vai criar uma maneira de se aproximar de você. Porque a saudade bateu, porque ele viu, viveu, sentiu, e não conseguiu superar a presença da minha Gileusa, da minha Luna, da minha Poderosa, da minha Mulher de Ferro, que é você. Então, veja como o passo a passo é importante. E eu quero pedir só uma coisa. Está vendo esse material que eu passei? Eu tenho certeza que você tem, no mínimo, umas cinco amigas aí que não se tocaram disso e que chegam para ti, ai amiga, eu estou sofrendo. Manda esse vídeo para essas amigas. Elas precisam aprender esse passo a passo do não mandar mensagem, desse distanciamento que funciona. Está certo? Um grande beijo no teu coração, amor e paz.